Louvado seja, bendito, louvado seja, é o santíssimo sacramento. É o santíssimo sacramento. Os lábios, todos os lábios, os lábios, todos os lábios, ouvem a Deus para sempre. Amém, ouvem a Deus para sempre. Amém. Os lábios, todos os lábios, os lábios, todos os lábios. Ouvem a Deus para sempre. Amém. Ouvem a Deus para sempre. Amém. Graças e loucores e de a todo momento. Graças e loucores e de a todo momento. Graças e loucores e de a todo momento. Graças e loucores e loucores e de a todo momento. Graças e loucores e loucores e loucores. Senhor Jesus, neste momento de nossa adoração, queremos, Senhor, fazer essa sagrada procissão, caminhando junto com o vosso, Senhor, para nos lembrar que sem vós nós não podemos chegar no céu. Vós, Senhor, que caminhando junto com o vosso, Senhor, que caminha conosco, Senhor, mas muitas vezes nós não caminhamos conosco por causa de nossos pecados. Queremos, Senhor, queremos, Senhor, através deste ostensório, pedir a bênção de nossa cidade, nosso povo, nossa paróquia e queremos ser, Senhor, um ostensório vivo na nossa vida, pela fé, pela verdade e pelo amor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Seu Preciosíssimo Santo, bendito seja o Espírito Santo para a vida, bendito seja o Espírito Santo para a vida, bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima, bendito seja a sua Santa Imaculada Concessão, bendito seja a sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe, bendito seja a São José, seu Bastíssimo Esposo, bendito seja a São José, seu Bastíssimo Esposo, bendito seja Deus dos seus anjos e dos seus santos, bendito seja Deus dos seus anjos e dos seus ministros, derramai as vossas bênçãos sobre nossa Santa Pátria e Pátria, sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Amparo e todo o Péu, sobre o Cheque da Nação, do Estado e do Cristo, e sobre todas as pessoas, constituídas em divindade, para que governem com o Jesus Santo, dare ao povo e para também, paz constante e prosperidade completa, favorecemos os efeitos contínuos de vossa vontade, o Brasil, este que espalha a parola que ameaça e a cada um de nós, em particular, e a todas as pessoas, porque somos obrigados ao apresentar, ou-se atentar às nossas orações. Tente-nos em pó que nas almas dos pés, que padecem o recorre, dai-nos, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. 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 Graças e loucores da turma, Jesus, manso e meu de coração. Graças e loucores da turma, Jesus, manso e meu de coração. Graças e loucores da turma, Jesus, manso e meu de coração. Senhor Jesus, estás presente nesta Eucaristia. Aqui consagramos ao vosso sagrado mistério de amor, nesta Eucaristia. Toda a nossa vida, a nossa cidade, nesta Eucaristia, que nos compreende toda a nossa cidade. Dá-nos, Senhor, a vossa graça e proteção de Deus. Abençoai-nos rincamente com vossa graça. Agora o Padre vai repor Jesus a cantar com o Sacraio para nós fazer a nossa oitava dia de nossa vida, em especial a nossa colega, Santo Antônio. Com a graça e as bênçãos de Deus, que está sempre presente no Santíssimo Sacramento. Nós vamos rezar para levantar a mão do vento, voar para o Santíssimo, e depois será a gravação final. Amém. 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 Amém.